Nossa história começou Coração não esperava Eu senti tanto amor Parecia conto de fadas Os dias iam passando E o sentimento aumentava Cada vez mais Lembra um dia dos namorados Que eu passei do seu lado Tempo que não volta mais Sempre estávamos juntos Todo dia via você Os nossos planos eram mundos E um sonho viver Nossas vidas separaram E com ela um sonho Que eu tinha com você Não estava preparado Pra sentir essa dor Que foi de te perder Palavras não falam O que aconteceu O mundo desarmou Entre você e eu Alô, sanfoneiro É Ranjão Marques e Rafael É só rodando Nossas vidas separaram E com ela um sonho Eu tinha com você Não estava preparado Não estava preparado Pra sentir essa dor Que foi de te perder Palavras não falam Palavras não falam O que aconteceu O mundo desarmou O mundo desarmou Entre você e eu O mundo desarmou 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 A CIDADE NO BRASIL